Infestações em Varginha, cerca de 200 produtores rurais foram até a sede da comercializadora de café que teria dado um golpe milionário. O prejuízo, segundo cafeicultores, é de aproximadamente 400 milhões de reais. Ô meu Deus do céu, que negócio é esse, gente? Põe no ar. Produtores de todo o estado vieram à Varginha protestar contra a comercializadora de café suspeita de ter aplicado um golpe milionário. Alguns viajaram quase 800 quilômetros. É o caso do Daniel, que veio de Piedade de Caratinga, na região do Vale do Rio Doce. Emocionado, falou que está sem rumo. Há meses o cafeicultor vem acumulando dívidas. Nós queremos uma resposta o mais rápido possível, porque está sendo muitas pessoas lesadas, muita família sendo afetada, a economia local está quebrando. Cerca de 200 pessoas participaram do ato pacífico. Os produtores vão agora para a capital Brasília se reunir com lideranças políticas em busca de uma solução para esse embrólio. O Carlos, líder da manifestação, já colocou tudo à venda após ter sido uma vítima do golpe. As vítimas suspeitaram que alguma coisa poderia estar errada, quando os pagamentos começaram a atrasar, no meio do ano. Todo mundo está na mesma situação aqui, perderam tudo aqui na mão deles, entendeu? Todo mundo confiou, depositou seu café para ele aqui, ele vendeu o café de todo mundo e desapareceu. Deu para sentir que os produtores estão desanimados e angustiados. Desde julho, quando o caso veio à tona. Segundo o responsável pela manifestação, o golpe milionário ultrapassa os 400 milhões. Dinheiro esse que, segundo os cafeicultores, está parado em algum lugar. É a resposta que eles querem. Na realidade, a gente sabe que, não só eu, como as empresas, os corretores que trabalham com eles, que esse problema que começou a acontecer foi a partir de junho. Eles realmente tiveram problemas financeiros com os bancos, através do não recebimento das exportações, que começaram a dar problema em julho. Nesse tipo de caso, faltou um pouco de transparência a eles em termos avisados lá atrás. Se isso tivesse acontecido lá atrás, talvez não chegaria dessa forma que está chegando agora. Não só eu, como toda a região de Minas, região da Alto Mogiana, de outros lugares, tivemos esse prejuízo. A empresa é a compradora de café, atuou em Varginha há mais de 10 anos. Nossa equipe conversou com a advogada dos sócios da comercializadora. Segundo ela, os empresários teriam sofrido ameaças. Ainda de acordo com a advogada, a empresa, que está em processo de recuperação judicial, prevê efetuar os pagamentos. Efetivamente, não existe um golpe, mas existe a dívida. Realmente, existem os valores que não foram pagos. E é em razão desse não pagamento que foi proposto o processo de recuperação judicial. Dentro desse processo, vai ser apresentado um plano, um plano de pagamento. Esse plano é aprovado pelos credores e lá se define a forma de pagamento. Então, os valores serão pagos. Bom, a advogada da empresa está dizendo que os valores serão pagos. Agora, olha a situação, aí é só trabalhador. É só gente que toma frio, chuva, gelo, geada. É gente que acorda às 5 horas da manhã e não para de trabalhar. Precisa ter esse encontro o mais rápido possível, porque senão eles não vão aguentar. Mas a advogada foi firme, acabou de dizer que vão ser pagos. É gente que faz o mais rápido possível, eu vou fazer isso.